Ainda não estou nessas condições. Aí eu vou ter que entrar no Breaking Bad pra poder conseguir dinheiro e pagar o cursinho, né? Mas aqui se eu colocar bicarbonato e fizer um outro processo, eu vou ter a mudança de coloração. Então vai ficar esse verde, né? Esse verde azulado. Por quê, né? Eu tô mudando esse meio. Então vamos lá, eu tinha lá o meu repolho roxo, né? O meu chá de repolho roxo. Exato. E aí, quando eu coloquei o bicarbonato ficou verde, né? Quando eu coloquei o vinagre ficou vermelho. Exato. Tem a ver com o pH. Acho que agora eu posso começar a minha apresentação. A gente já viu aqui as coisas. Exato, a parte mais legal de química, né? Vou fazer aqui agora a minha apresentação. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar aqui no chat. Eu vou estar com o chat aberto. Ou vocês podem falar no microfone. Não tem problema com vocês se sentirem mais confortáveis, tá bem? Deixa eu apresentar. E aqui vocês já devem estar meio surpresos, né? Porque aí vocês vão ver o tema da aula e vocês vão falar o que essa maluca está fazendo com o repolho roxo quando na verdade a gente vai falar de saúde mental, né? O que a gente viu aqui, né? Então o repolho roxo ele tem vários tipos de... tem um pigmento, né? que a gente chama de antocina e ela é capaz de alterar a sua estrutura dependendo do meio que a gente está. Então como alguém falou aqui que eu não lembro quem que falou que tem a ver com pH é exatamente isso. Dependendo do pH que você tem o meio então se você tem um pH mais ácido mais neutro, mais básico você vai ter diferentes colorações dependendo dos íons H+. esse é um processo químico é um processo da hora, né? E aí você consegue ver essa mudança de coloração, certo? Então esses pigmentos eles se adaptam meio, né? Então dependendo das condições que você coloca para o experimento acontecer você... o pH ele é o índice de hidrogênio iônico na solução. Então se eu tenho mais íons H+, eu tenho um pH maior então um pH menor na verdade, né? Porque ele indica o quantidade de H+, que eu tenho em solução. Beleza? A gente vai ver isso nas próximas aulas de química. Mas o que eu queria mostrar com isso é que a gente tem uma mesma... o mesmo componente, né? o mesmo pigmento e ele se adapta ao meio que ele se encontra, né? Se esse pH ele é mais ácido ele vai estar de uma forma de uma coloração mas se esse pH ele é mais alcalino então eu vou ter outra coloração. O nosso corpo ele responde da mesma forma depende do meio que a gente está, né? Então o nosso corpo ele vai responder a inúmeras reações químicas por segundo. Então aqui eu trouxe por exemplo o gás carbônico. O nosso sistema tampão do sangue contém um sistema entre B carbonato gás carbônico que faz por exemplo quando você respira muito ofegantemente ou quando você pratica muitos exercícios que você inala mais O2 você consiga manter um equilíbrio para que o seu sangue não desvoque absurdamente, né? Então você tem grandes concentrações de O2. Aqui o ferro que está presente nas nossas hemoglobinas por exemplo ou dentro dos neurônios a bomba de sódio potássio não sei se vocês já viram isso nas aulas de biologia então o nosso corpo está respondendo a inúmeras reações químicas por segundo certo? Então assim como o sistema do repolho roxo o nosso corpo ele vai responder a essas reações químicas, né? E aí agora a gente entra em uma parte mais biológica dos neurotransmissores os neurotransmissores eles são moléculas eles são estruturas produzidas pelos neurônios que vão ser encontradas aqui nas vesículas pré-sinápticas neuroniais então nesse período aqui que a gente chama de fenda sináptica onde acontecem os processos de sinapse né? Então como é que isso daqui acontece? Então eu tenho aqui uma vesícula sináptica isso aqui está parecido na aula de biologia, né? Mas vamos lá eu tenho uma vesícula sináptica aqui, né? e eu tenho uma molécula receptora entre esse canal existem os neurotransmissores que vão ser responsáveis por passar as mensagens do nosso corpo, né? até o nosso cérebro então aqui um neurôniozinho entrando em contato com o outro neurônio, né? E aqui eu coloquei porque por exemplo não sei que na família de vocês mas a minha família é tomada por gente fofoqueira então se acontece alguma coisa na minha casa em segundos ou em minutos alguém de outro estado já vai estar sabendo quando eu passei no vestibular eu fui contar para minha avó e em 15 minutos ela já sabia, né? Os neurônios eles funcionam da mesma forma eles são as nossas vizinhas fofoqueiras que vão passando a mensagem até o nosso cérebro, né? Então a gente tem esse... Exato esses neurônios eles são os nossos marias pipis e existe um impulso nervoso que vai passar por esses neurônios, né? até as nossas fendas que vão passar para uma molécula um canal de recepção beleza? então os neurônios vão responsáveis por fazer esses processos para poder gerar os neurotransmissores fazer o processo do impulso elétrico chegar a mensagem até o nosso cérebro então, por exemplo quando a gente encosta em algo quente a tendência é que a gente sinta o perigo, né? e aí a gente vai lá e se queime para a gente não se queimar por muito tempo a gente tira a mão porque o nosso sistema nervoso está passando essas mensagens em forma de impulsos elétricos até o nosso cérebro e aí a gente tem aquele impulso de pegar a mão de uma superfície quente e tirar certo? e existem esse videozinho aqui ele é maravilhoso eu vou mostrar para vocês não sei se você alguém me confirma se vocês vão conseguir escutar? é que você dá o que seria uma sináptica a sináptica vou voltar aqui um pouquinho gente a sináptica aqui é onde acontece a sinapse que é essa essa saída dos neurônios essa saída do impulso elétrico dessa parte do neurônio até o neurotransmissor chegando nessa molécula receptora então aqui a gente chama um processo de sinapse a professora de biologia vai explicar melhor eu sou professora de química mas a gente qualquer dúvida sobre isso vocês podem me falar que eu vou anotar a gente vai pesquisar e vai dar tudo certo beleza? mas aqui é basicamente um processo uma fenda sináptica a qual vai conter o processo músicas para concentração de estudos funfa a gente já vai conversar sobre isso a gente já vai conversar sobre isso eu vou só tirar o meu áudio aqui porque aí eu acho que a gente consegue escutar o vídeo melhor beleza? eu achei ele super bonitinho eu achei ele super bonitinho tchau 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 Amém. Ó, só pra vocês verem esses processos aqui que a gente tá vendo, é o que acontece nas transmissões dos impulsos nervosos. Então essas luzinhas que a gente tá vendo são os impulsos nervosos passando pelos nossos neurônios, na nossa rede neural. Ó, só pra vocês. Ó, só pra vocês. Ó, só pra vocês. É, esse processo mesmo, achei esse vídeo bem bonitinho, porque ele ilustra exatamente esse processo aqui que a gente viu na imagem, né? Que é os neurônios passando a mensagem através de impulsos elétricos e chegando no nosso cérebro, né? Uma reação que acontece... Gente, o meu áudio tá funcionando, né? O que é que tá aparecendo que não? Boa. Beleza. Então, acontecendo esse processo de transmissão mensageira, né? Então a gente tem os diversos neurotransmissores aqui que vão passando a mensagem de um neurônio pra outro. E aí eu trouxe aqui alguns neurotransmissores, né? A Raquel perguntou se músicas pra concentração de estudo funfa. Então, depende, na verdade, você pode estimular a produção de hormônios que te tragam satisfação. E uma dessas formas, por exemplo, é estar escutando músicas que você gosta. Então, se as músicas de concentração te trazem sensações boas, podem ser hábitos que façam você estudar melhor, por exemplo. Então, escutar músicas mais silenciosas, que tenham um determinado som que te agrade no momento de estudo, pode ser uma vantagem, né? Porque a gente tá falando justamente desses neurotransmissores, né? Aqui eu trouxe a dopamina, né? Quem já assistiu as aulas de química orgânica, sabe que aqui a gente tem aquelas músicas com ondas? Eu sei, tipo, que fala de concentração pro cérebro, é isso? Então, é como eu disse, depende muito do seu organismo, na verdade. Existe a Lofi também. Eu, particularmente, assim, é porque depende muito de pessoa pra pessoa. Por exemplo, eu gosto de estudar com música calma. Se eu tiver com uma música com letra, por exemplo, eu não consigo me concentrar no que eu tô lendo. Já a minha irmã, por exemplo, quando ela quer estudar alguma coisa, ela coloca um rock metal, porque aí isso faz ela produzir muito mais. Entende? Então, a sua escolha de música tá muito mais associada ao que você gosta, ao que te agrada, do que propriamente o estilo de música, né? Então, aqui, por exemplo, quando a gente escuta músicas que agradem a gente, tem esse neurotransmissor, que é responsável por carregar dopamina, né? Que traz essas sensações de prazer e satisfação. Pra quem já viu as nossas aulas de química orgânica, sabe que aqui é um grupo, um anel benzênico, né? Que tá ligado a um grupo OH, então a gente vai chamar de fenol esse grupo funcional, né? Ligado aqui a uma amina. A gente vai ver esses grupos nas nossas próximas aulas de química, porque a gente tá dentro da química orgânica, né? E a dopamina, por exemplo, ela traz sensações de prazer e satisfação. E aqui, justamente, esse nome amina, no final, é devido a esse grupamento amina que a gente tem na estrutura, né? Ela pode ser liberada, como eu disse, através da música, mas através de exercícios físicos, através de coisas que te tragam prazer e satisfação, beleza? Aqui eu tenho a serotonina, né? Que tá ligada ao humor e bem-estar. Vocês podem ver que também tem um grupamento amina, por esse final nina, né? A gente tem aqui outro grupo fenol, aqui mais um grupo amina, umas estruturas um pouco parecidas, né? Porque tem os mesmos princípios de grupos funcionais químicas, então é outro neurotransmissor bem famoso, né? Temos adrenalina, não sei se vocês... Enfim, quando você faz algum esporte radical, quando você passa por alguma situação que você se considera em perigo, por exemplo, a gente libera outro neurotransmissor, como a adrenalina, né? Então, estruturas um pouquinho também parecidas. Então, aqui outro neurotransmissor famoso. A ocitocina, que é o responsável, né? Quando a gente se sente apaixonado, não só apaixonado, mas quando a gente tem... Quando a gente cria vínculos, quando a gente gosta muito de uma pessoa, Então, esse é outro neurotransmissor, vocês podem ver que a estrutura dele é um pouquinho mais complexa, né? Então, aqui nos nossos sentimentos, a gente tem uma mistura proporcionada por esses diferentes neurotransmissores, desde a dopamina, até a serotonina, até a adrenalina, até a ocitocina, né? Amor é uma reação química, tudo é química, gente. Então, isso é uma reação química que produz o nosso corpo, né? Então, os responsáveis pelos... Exato. Os responsáveis pelos nossos sentimentos, né? Os responsáveis por nós termos certos tipos de ações, certos tipos de sentimentos, quando a gente se sente triste, quando a gente se sente feliz, quando a gente se sente estressado, com raiva, são uma série de reações químicas que estão envolvidas nos processos do nosso corpo. Que bom, Isa, que você tá amando os exemplos dos slides. Boa, gente. Até aqui, alguma dúvida? Tá tudo certo? Tudo bem? Boa. Qualquer dúvida, vocês mandem aqui. Explicar mais uma vez. Boa. A gente, né? Então, a gente viu lá que nós temos... Oi? Não, sem problema. Vou até voltar aqui um pouco, porque alguém mandou desculpa atrás. Eu vou voltar aqui um pouquinho, né? Então, comecei falando, a gente mostrando a experiência do repolho roxo, né? Então, a gente viu que aquela questão, por mais que se tratasse do mesmo pigmento, né? A gente viu que, dependendo das condições a qual o meio estava submetido, a gente tinha diferentes tipos de reações que proporcionavam as diferentes colorações, certo? E a gente viu que o nosso corpo funciona da mesma forma. Então, nós temos aqui, por exemplo, vários exemplos de como os nossos corpos acontecem, todos os nossos processos, a nossa vida é responsável através de diversas reações químicas que acontecem nos nossos processos do metabolismo, certo? Aí a gente vê um pouquinho dos neurotransmissores, né? Os neurotransmissores são importantes moléculas produzidas e liberadas pelos neurônios. Então, os neurônios são estruturas que liberam, né? Estão aqui e liberam esses neurotransmissores que são responsáveis por carregar as mensagens ou os impulsos nervosos até o nosso cérebro. Então, faz que a gente tenha certas mensagens, certo? Porque é para o nosso corpo saber ter certas reações a certas ocasiões. Aí eu mostrei só um videozinho para vocês como os neurônios funcionam. E aqui a gente entrou nos neurotransmissores. Os neurotransmissores são os caras que estão aqui nessa fenda sináptica que são responsáveis por... A vizinha fofoqueira é o responsável por levar a mensagem até o nosso cérebro. Então, a gente viu a dopamina, né? Que é responsável pelas sensações de prazer e satisfação. A serotonina, de humor e bem-estar. A adrenalina, quando você está em uma situação de fuga, uma situação de luta. A ocitocina, quando a gente está apaixonado ou quando a gente tem algum vínculo por alguma pessoa. Então, esses neurotransmissores estão envolvidos nesses processos. Tudo bem, Raquel? Tudo bem para quem entrou até agora também? Tudo bem? Boa. Eu não tinha visto que eu estava com o chat aqui para cima e eu não tinha visto que vocês tinham respondido. Beleza, eu vou prosseguir, tá bom? Qualquer coisa vocês me interrompam. Só que existem alguns problemas quando a gente tem essa passagem de mensagem, né? Quando a gente tem um problema entre as comunicações entre os neurônios. Um desses processos é quando a gente tem depressão, né? Então, quando eu mostrei para vocês ali, né? Os neurônios, né? Que aqui tinha um canal sináptico responsável por levar a mensagem. Eu estou mostrando esse canal. Aqui é a mesma coisa, né? Então, os neurônios. Aqui eu tenho os neurotransmissores. Esse espaço entre os neurônios é a fenda sináptica, né? E aqui eu tenho os impulsos nervosos, que são as nossas mensagens. Então, eles passam por esse neurônio, né? São levados pelos neurotransmissores até o próximo neurônio. O que acontece quando uma pessoa está em um processo depressivo, né? Então, quando acontece que a pessoa está em um processo depressivo, esses neurotransmissores, o índice deles diminui, né? Então, aqui eu tenho uma listinha dos neurotransmissores que estão envolvidos. Então, é a noradrenalina, a serotonina, a dopamina. E recentemente, existem algumas pesquisas que também indicam o glutamato como um dos neurotransmissores responsáveis por a gente ter esses índices depressivos, né? Então, esses processos depressivos. Então, quando uma pessoa está em depressão, esses níveis de neurotransmissores, eles baixam, eles baixam. E a partir disso, a mensagem, ela não chega de forma que deveria chegar ao nosso cérebro. Então, a gente tem uma interrupção desse processo de encaminhamento da mensagem. Então, aqui nesse espaço, como as mensagens, elas não são passadas da forma correta, acaba que a gente não consegue ter todas aquelas sensações que eu falei, por exemplo, de ocintacina, de amor, de serotonina, que é o bem-estar. Elas não chegam da forma correta ao nosso cérebro, né? Um processo biológico, é aqui que ele está descrevendo, impulso interrompido. Para quem sofre de depressão, a pequena quantidade de neurotransmissores na sinapse gera interrupção de impulso nervoso. Assim, com sensações como alegria e bem-estar, não são produzidas, gerando estado depressivo. Então, é como se tivesse uma interrupção nesse caminho, né? Como se tivesse um obstáculo de chegar a sensações de alegria para o nosso cérebro. Tudo bem? Então, aqui é um esqueminha de como acontece a comunicação entre os neurônios. Tudo bem até aqui, gente? Tudo certo? Boa! E aí, por isso que quando a gente fala de medicamentos antidepressivos, né? A gente aumenta a quantidade de neurotransmissores aqui nessas regiões, né? E aí, quando esses medicamentos são sempre receitados, né? Por psiquiatras, e aí a gente consegue perceber, dependendo do estado da pessoa, né? Dependendo do acompanhamento médico dela. Mas quando a gente não tem esses níveis adequados de neurotransmissores, os medicamentos conseguem agir aumentando, né? Essa produção de hormônios e neurotransmissores aqui que vão encaminhar essas mensagens até o cérebro. Então, assim, a gente tem essa medicação agindo para que a gente tenha, né? Esses diferentes tipos de sensações chegando até a nossa cabeça, né? Chegando até o nosso cérebro. Quando a gente tem um processo depressivo, né? Trouxe aqui uma imagem do nosso cérebro. Então, várias regiões que a gente tem aqui. Normalmente, os processos depressivos vão estar associados a toda a estrutura cerebral. Mas existem alguns sistemas que são responsáveis por algumas atividades que a gente consegue relacionar aos processos que, normalmente, a depressão leva. Então, por exemplo, quando você se sente sonolento, quando você não se sente sem um índice de produtividade, ou quando não quer levantar na cama, a gente consegue associar regiões do cérebro a quais são afetadas pela depressão, né? A gente vai destacar aqui o sistema límbico, hipotálamo e o córtex pré-frontal. Então, aqui é a região do córtex pré-frontal, né? Que ele é responsável por as áreas que você normalmente, mais sofisticadas da mente humana. Então, são responsáveis, por exemplo, por você correlacionar fatos, por você gerar opiniões, né? Por você executar, conseguir se planejar e executar as atividades. Deixa eu só ver aqui o chat, tudo certo? Então, aqui nós temos essa região do cérebro, chamado de córtex pré-frontal, né? Aqui eu tenho o sistema límbico. Então, o sistema límbico, ele é responsável por regular as nossas emoções, a motivação, o desenvolvimento de relações afetivas e sociais. Então, está presente nessas regiões aqui do cérebro. O hipotálamo, responsável pelas sensações de fome, desejo sexual, raiva, sono. Então, a gente tem aqui nessa região do cérebro, essa alteração, né? E o que acontece? Quando esses neurotransmissores não chegam no nosso cérebro, nessas regiões, a gente tem as falhas nas comunicações. Então, a gente comparou lá com a nossa vizinha fofoqueira, né? É como se ela tivesse se ausentado por um dia, se tivesse viajado, e a mensagem não chegasse até o nosso cérebro, né? Então, é um processo bioquímico que é afetado através da falta de transmissão desses neurotransmissores. Então, os impulsos elétricos não chegam da forma mais correta a essa região cerebral. Então, a gente não consegue, quando a gente vê alguns sentimentos, algumas tendências de pessoas depressivas, está relacionado à falta da mensagem desses neurotransmissores, né? Dessas sensações ao cérebro humano. Então, aqui que está dizendo. A depressão é mais relacionada a falhas na comunicação entre neurônios em geral do que problemas localizados em áreas específicas do encéfalo. Então, aqui, como ele fala. No entanto, algumas regiões cerebrais são, de fato, mais afetadas que outras, gerando diferentes sintomas. Então, o nosso cérebro todo é afetado por esses processos depressivos. Só que a gente consegue relacionar, com base no diagnóstico, né? A área dos cérebros que são mais afetadas pela falta desses neurotransmissores, da chegada dessas sensações. Tudo bem até aqui? Tudo certo? Tudo bem. Beleza. E aí, a gente pode associar a outros processos no cérebro, né? Então, por exemplo, aqui, eu tenho o sentimento de medo, né? O medo também é um processo bioquímico. Por quê? Quando a gente recebe algum tipo de ameaça, né? A gente passa... Essa ameaça, ela chega até o nosso cérebro, né? Chega a uma parte aqui do córtex, que é uma parte do cérebro, e vai até a amiga, que é a outra região do cérebro responsável pela produção de glândulas. Aqui vai passar por uma glândula superrenal, né? Mas aqui a gente tem um processo de geração de sentimentos também. E aqui, quando a gente tem essa sensação da ameaça, né? A gente... Essa ameaça, ela chega até o nosso cérebro, e aí ele vai interpretar de diferentes formas. Então, por exemplo, O nosso cérebro tem uma região que é como se fosse um grande drive do Google, né? Então, ele tem vários armazenamentos, várias coisas que a gente já viveu. Então, por exemplo, traumas passados, por exemplo, se você já caiu de bicicleta, toda vez que você for andar de bicicleta, talvez você tenha medo, porque uma vez você caiu, você lembra que você caiu, e talvez isso te desperte medo, ou sensações que você não consegue interpretar, se elas são... Se elas são... Como eu posso dizer? Se elas são realmente perigos, ou se elas não são perigos, né? Então, essa área do cérebro também é responsável por fazer essas interpretações. E a partir disso, você consegue ver se essa ameaça é realmente uma ameaça, né? Ou se elas são coisas que, tipo, a partir de traumas passados, você conseguiu despertar, e realmente era algo que você só imaginou. Então, a gente tem o sentimento do medo, né? Que também é um processo bioquímico, através de consequências psicológicas, né? Quando a gente tem um processo de ansiedade, então, a gente foi lá, a gente viu que a depressão era o problema com a comunicação dos nossos neurônios, existe o medo, que também tem processos associados ao nosso cérebro, né? E ainda existe a ansiedade. Ansiedade, se a gente fosse exemplificar, é como se tivesse um carro sempre em alerta, né? Então, existem os processos... Então, você ter uma crise de ansiedade, é você estar sempre em alerta. Mas, ansiedade é um sentimento que, pelos níveis dos neurotransmissores que a gente viu, é um processo normal, né? Por exemplo, é normal você, um dia antes do Enem, você estar nervoso com a prova, você estar ansioso pela prova. Afinal, você está produzindo diferentes tipos de sentimentos, hormônios e sensações que vão ser responsáveis por diferentes neurotransmissores, né? Então, um dia antes do Enem, é normal você se sentir ansioso. Ou, por exemplo, hoje, o meu São Paulo vai jogar com galo, né? E o São Paulo está quase ali na zona do rebaixamento, e o galo é o primeiro colocado no Brasileirão. Então, eu me senti ansiosa pelo jogo, sabendo que talvez a gente leve um baile, é uma sensação normal. Mas o que não é normal, eu amei a Isabela, eu queria dar coração aqui no Meet, queria dar coração aqui no Meet. Mas, voltando aqui para a aula, quando a gente sente que, por exemplo, o nosso cérebro, ele recebe esses processos em que a gente está sempre em alerta, então, quando eu tenho uma região aqui no nosso cérebro, né? que eu gero, né? Que ela vai estar responsável... Peraí, gente, deixa eu só arrumar aqui. Quando ela vai estar responsável, ela é responsável por passar um hormônio que chama... Deixa eu só ver o nome do hormônio aqui, que eu esqueci. É o adrenocorticotrófico, né? Que é regulado por essa parte do cérebro que a gente chama de hipotálamo, né? Então, quando a gente tem essa sensação do cérebro que ele gera esse hormônio, ele passa por uma glânula, né? E essa glânula gera outro tipo de hormônio chamado de cortisol, ou nos casos, ou em outros casos, a noradrenalina, que vai resultar em mudanças fisiológicas de apoio à resposta de luta ou de fuga. Então, quando você se sente ansioso, né? Você está ligado a um processo de luta ou de fuga. Então, a geração desses hormônios, né? Eles são resultados de processos cerebrais, assim como a depressão, o medo que a gente tinha citado, né? E a partir disso, a gente tem diferentes respostas do corpo com as sensações que nós ocasionamos. Então, a gente tem essas mudanças fisiológicas no nosso cérebro que vão ocasionar esses diferentes tipos de sentimentos, esses diferentes tipos de sensações, né? Aqui, outra coisa que eu queria comentar é que quando você se sente ansioso, é normal as pessoas relatarem, né? Numa crise de ansiedade, um alto abatimento cardíaco, né? Então, você sente o seu coração batendo mais forte, né? Isso acontece devido a tanta liberação desses hormônios que é necessário as vias sanguíneas, né? Então, você precisa de mais sangue correndo pelas suas veias para poder colocar isso na corrente sanguínea. Então, a gente tem esse coração trabalhando, esse coração com a frequência maior dos processos cardíacos, né? Então, todas essas mudanças, elas estão associadas a mudanças do nosso cérebro, a mudanças quando sente dores no peito, depende da razão, né? Depende do... Isso, chega a doer o coração, porque está trabalhando tanto o teu peito, né? Que você sente essa dor no coração. Tudo bem? Exato, gente. Estou lendo aqui o que vocês estão colocando. A química explica tudo. Porque às vezes sentimos falta de respiração. Deixa eu pensar como explicar aqui. A gente sente essa falta de respiração, né? É muito semelhante como se você tivesse corrido uma maratona, né? Ali naquele começo, eu mostrei para vocês aqui o CO2 e o O2, né? Que estão envolvidos no nosso processo respiratório. A gente tem... O nosso corpo, ele impõe certas condições para eles funcionarem. Para nossos processos, do nosso corpo, todas as nossas reações químicas, elas acontecerem de forma espontânea, né? Então, por exemplo, o nosso sangue, ele tem que estar em um determinado pH. Então, ele... Eu lembro o pH que a gente já tinha comentado aqui. O nosso sangue, ele tem um determinado pH. E isso não pode... Não pode acontecer mudanças bruscas de pH, porque, se não, a gente vai ter algumas doenças, né? Conhecidas como alcaloses ou acidoses. Alcaloses, quando o sangue, ele está mais alcalino, mais básico. E alcidoses, quando o nosso sangue, ele está mais ácido, né? Então, quando a gente está precisando produzir, quando tem alguma concentração a mais, quando a gente muda o pH do nosso sangue, as condições iniciais, é comum que esse processo, os equilíbrios químicos que a gente tem no nosso corpo, eles se alterem para poder regular o sangue, né? Porque o seu corpo quer que você volte às condições ideais. Então, ele vai produzir... Então, quando você se sente a falta de respiração, é que você está expirando mais CO2 e aí deslocando os equilíbrios químicos que tem no sistema tampão do nosso sangue. Então, as respostas que o nosso corpo dá, a falta de respiração, as dores nos peitos, são resultados, né? Dos processos mecânicos ou químicos que o nosso corpo impõe quando a gente está tendo diferentes tipos de sentimentos. Tudo bem? Então, mostrei para vocês aqui. Então, vocês viram, né? Todos os processos, né? Desde a comunicação entre os neurônios, o medo, a ansiedade, estão relacionados a processos químicos que impõem o nosso corpo, né? Então, quando a gente fala de doenças associadas a doenças psicológicas, né? Doenças relacionadas ao nosso cérebro, a gente não está falando de coisas que são frescura. Então, quando a gente fala, não, eu estou com depressão ou fulano está com ansiedade ou esses tipos de sentimentos, não estamos falando de frescura, coisas que podemos controlar. Estamos falando de desequilíbrios bioquímicos, são condições que o nosso corpo nos impõe. Vocês podem ver que eu poderia ter explicado, por exemplo, né? A gente poderia ter explicado, por exemplo, o mecanismo de uma contaminação, sei lá, pelo coronavírus, né? E poderia ter mostrado várias partes do nosso corpo, vários sistemas do nosso corpo que respondem ao comportamento do vírus dentro do nosso organismo, né? E da mesma forma, eu expliquei depressão, ansiedade, medo e esses tipos de sentimentos. Então, quando a gente está falando de doenças associadas à saúde mental ou à falta de saúde mental ou a sentimento de raiva, sentimento de felicidade, eu também estou falando de química. Então, aqui eu trouxe um gráficozinho, ó, quando a gente tem ansiedade, a gente tem níveis baixos de dopamina, quando a gente está muito feliz, a gente tem níveis mais altos de serotonina, né? Quando a gente tem depressão, a gente tem níveis baixos de dopamina e serotonina, que são outros tipos de neurotransmissores. Quando a gente está apaixonado, então a gente tem altos níveis de serotonina, de oxitocina, de serotonina, de dopamina, né? Quando eu estou numa sensação de luta, de fuga, que eu me sinto em perigo, eu vou ter que liberar outros tipos de neurotransmissores que vão falar para o meu cérebro como eu estou me sentindo, né? Então, todas essas questões, todos esses sentimentos são ocasionados por mudanças químicas, está tudo quimicamente explicado. Então, quando, enfim, uma pessoa não está bem com questões de saúde mental, a gente está falando de mudanças químicas, então isso não deve ser associado à frescura, por exemplo, ou falar, não, fulano está depressivo porque quer, porque consegue mudar se quiser, né? Ou tipos de processos, ou fazer alguma coisa para poder modificar, ou tem que procurar Deus, ou tem que ir para a igreja, né? Na verdade, isso são processos que precisam de ajuda, como todos os outros, como qualquer tipo de, como reestabelecer a estrutura química. Então, quando a gente está falando de processos associados a doenças com saúde mental, o principal, né, as principais formas de você conseguir uma, enfim, um tratamento, né? Como a Marcia disse na outra turma, a gente não consegue falar de cura, mas quando a gente fala de tratamento, a gente está falando, um, de terapia, né? então com um psicólogo em que você consegue desabafar tudo que você está sentindo, então isso acontece, né? No caso de você conseguir conversar, colocar, conseguir colocar tudo para fora e no ato de você conversar, do ato de ter um profissional que realmente converse com você, você consegue regular, né? Esses tipos de neurotransmissores, então levar as mensagens de alegria, de felicidade, né? De sentimentos para o cérebro, mas às vezes são necessários o uso de medicações, que aí quem indica é o psiquiatra, então ele vai avaliar, né? Como você se sente, qual, enfim, qual é a sua necessidade, né? Então caso você tenha uma depressão, por exemplo, talvez ele indique o uso de medicamentos que vão inserir essa questão dos neurotransmissores, então aumentar essa concentração para que você tenha mais neurotransmissores agindo e que as mensagens de felicidade, de alegria, os sentimentos bons cheguem ao seu cérebro, né? E funcionem da maneira adequada, o sentimento de produtividade, né? O sentimento de estar bem. Então, quando você usa, faz o uso de medicamentos, você consegue reestabelecer a estrutura química ou através da conversa, como eu disse. Então, em casos depressivos, em casos de ansiedade, é a terapia com o psicólogo, né? E o uso ou acompanhado, enfim, podem ser tratamentos desconexos, mas também podem ser tratamentos juntos, junto com a medicação que o psiquiatra vai receitar, tudo bem? Isso, a sensação de estar aquada, né? Boa, gente. Beleza, acho que já está acabando o tempo da nossa aula, né? Passou bem rapidinho, mas aqui eu mostrei os diversos tipos de desequilíbrios para vocês, né? As diferentes sensações que nós podemos sentir. Eu queria reforçar, né? Aqui sobre o apoio psicológico do cursinho, né? Aqui no cursinho, a gente tem os nossos plantões de acolhimento emocional. Então, a primeira coisa é que eu quero que vocês saibam que eles sempre vão estar abertos para vocês. Então, a gente tem quatro psicólogas aqui, a Edelisa, a Natália, a Karina e a Keila. Elas estão disponíveis em diferentes dias, em diferentes horários. Então, se vocês se sentirem assim, acuados, se vocês sentirem não se sentirem bem, se estão com algum tipo de sofrimento, às vezes querem desabafar, ou não necessariamente, né? Você esteja num processo depressivo, num processo de ansiedade, mas conversar em sensações momentâneas pode te ajudar a superar esses medos, esses traumas, essas sensações que vocês sentem. Então, assim, se vocês conseguirem participar, são momentos assim, que podem ajudar super vocês, principalmente aqui no cursinho que a gente está vivendo primeiro um momento de pandemia, né? Que vai agravar totalmente as condições que a gente tem referente à nossa saúde mental, como também vocês estão em um processo de preparação para os vestibulares, que despertam sentimentos na gente, às vezes, aquela sensação de que não estamos sendo proativos, ou uma sensação de sofrimento para a preparação, né? Ou, ah, não estou preparado o suficiente, será que eu realmente presto essa prova? Eu tenho certeza que, tipo, vocês chegando e falam, conversando com as psicólogas, isso vai ajudar, né? Então, não precisam ter medo, não precisam ter vergonha, podem participar, é totalmente aberto para vocês, então, deixei aqui as datas, elas sempre enviam o link no começo da semana, né? Sempre enviam um contato, então, só chamar elas nesses horários, né? E eu também deixei aqui, eu vou deixar nos slides, eu não vou abrir aqui, mas esse é um link que vai ter os centros de atenção psicossocial, que são os CAPS, né? Então, eles são atendimentos em casos de emergência aqui espalhados pela cidade de São Paulo, então, vocês têm acesso a várias regiões aqui, clicando nesse link, região leste, oeste, norte, sul, em que casos de emergência vocês também podem ligar para poder pedir atendimento, né? Existem alguns hospitais aqui em São Paulo que eles oferecem plantões psiquiátricos, psiquiátricos, né? Eu não tenho essa relação, não consegui achar, mas, enfim, quando foi necessário, eu liguei um CAPS e aí eles indicaram um hospital que era perto da minha casa, por exemplo, né? Então, a gente conseguiu, através do CAPS, também descobrir os hospitais que oferecem esses plantões psiquiátricos. então, se vocês acessarem esse link, vocês conseguem um contato, caso seja necessário, tá bem? E eu só queria agradecer, eu acho que esse é o fim da nossa apresentação, queria agradecer pela disposição de vocês, pelas dúvidas, enfim, eu só queria reforçar essas últimas mensagens, a Isa também está aqui na chamada, então, caso vocês queiram conversar com alguém do apoio e eu acho que era isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida também, a gente está aqui no botão, eu faço isso aqui no linuxo, e o próximo doinuxo